Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então esse aqui é mais um vlog de sexta-feira Essa semana não foi parada, mas eu fiquei praticamente em casa o tempo inteiro Porque teve muito trabalho Eu gosto sempre de estar fazendo coisas novas Tipo, como vocês estão vendo aqui atrás Eu já brinquei de modelagem Já, eu tenho um aerógrafo aqui em casa que eu não uso tanto hoje em dia Porque eu moro em apartamento Eu gosto de experimentar coisas diferentes Essa que é a ideia Tipo, em coisas de arte Não em esporte Tipo, eu não sou aquelas que vai pular de paraquedas Tipo, nunca Quer dizer, nunca diga nunca Aprendi isso há pouco tempo Senão você paga a língua Pode ter certeza que eu ainda vou estar pulando de paraquedas aqui Só porque eu falei isso Como eu pago a minha língua Essa nova experiência que eu estou querendo viver É com uma maquininha de tatuagem Isso mesmo Como eu, tipo, já desenho Caramba, esse avião está alto Eu sempre tive essa curiosidade Nossa, será que eu seria uma boa tatuadora? Então, eu comprei uma maquininha simples E agora eu estou esperando chegar as agulhinhas Só que, gente Eu não sou maluca Eu comprei pele artificial Ou seja Eu vou tatuar a pele artificial Não vou estragar o corpo de ninguém Eu só tatuaria em alguém A partir do momento que eu falar Não Eu já estou segura Eu não sou aquele tipo de pessoa que Ah, do nada Acabou de pegar a maquininha Ah, vamos testar aí na sua perna Vamos, claro Não, não Não sou esse tipo Eu vou testar Vou usar muita pele artificial Até falar Beleza Estou boa para fazer o meu primeiro teste Mas vamos ver Vai que eu goste, né Eu tenho bastante equipamento já Para fazer um monte de coisa E nunca é demais a gente aprender coisa nova Tipo, nunca Sempre você se manter motivado E com vontade de experimentar coisas novas Essa é a vida para mim Para mim isso que é viver É você estar sempre fazendo coisas diferentes E se descobrindo E é isso aí, gente E olha só Objeto saiu para entrega ao destinatário Quem nunca, né A gente sempre fica ansioso Tá para chegar aí minhas agulhinhas A maquininha de tatuagem está aqui E se chegar, tipo Ainda de manhã Ainda de manhã Deixa eu ver São 11h56 Não, já está quase tarde, hein Mas ainda de manhã Chega a maquininha Eu vou filmar Mostrando para vocês Eu tentando ligar a maquininha Que provavelmente eu não vou conseguir logo de cara Ah, outras coisas que podem ter acontecido essa semana Deixa eu ver WhatsApp no computador Gente, é outra vida Tipo, se você trabalha no computador E não, tipo, na rua Indo para vários lugares WhatsApp no computador é vida É muito bom Agora sempre fica Com a abinha ali aberta E, tipo, é muito bom WhatsApp no computador Para quem quiser O site é Web.whatsapp.com É muito legal WhatsApp no computador É vida Estou aqui esperando o correio Estou aqui terminando uma história em quadrinho de noiva E tenho mais trabalho para fazer E assim que tiver alguma novidade Alguma coisa diferente Eu volto para falar com vocês Oi, gente Então, ontem a encomenda acabou chegando Tipo, quase 6 horas da tarde Porque eu moro num bairro Que na minha cidade é incrível É o último que o correio entrega Eu estou aqui no carro Porque o Edson foi atender um cliente E ontem a gente ficou, tipo, até de madrugada Até uma hora da manhã Tentando fazer funcionar a maquininha de tatuagem E não rolou Porque está faltando Uma borrachinha Para a fricção da agulha na máquina Enfim, eu vim hoje aqui com ele Estou aqui esperando no carro Enquanto ele vai no cliente Para isso mesmo Porque a gente vai ali comprar A borrachinha Que fica numa cidade vizinha Aqui, São José dos Campos Para quem não sabe Eu moro em Jacareí E Jacareí e São José dos Campos É quase que um bairro do outro O pessoal fica zoando muito Que Jacareí é bairro de São José Mas não tem nada a ver Tipo, as duas São as duas cidades A gente vai para São José Vai para Jacareí O pessoal de São José Vem para Jacareí Então, tipo É tudo uma coisa só Na minha cabeça Para mim é tudo junto Não tem essa história De ficar com o estado Para mim não existia nem país Ficava tudo livre Todo mundo indo para qualquer lugar, né Não sei se ia dar muito certo só Enfim Eu estou aqui Eu vou levar dois livros Aqui para o correio Daqui a pouco E é sério, gente Eu preciso falar uma coisa com vocês Ultimamente eu ando recebendo Muita e-mail Muita mensagem no Facebook De gente falando Que gosta muito dos vídeos E que gosta muito do meu trabalho E conta que a pessoa gosta de desenhar E tudo mais E vocês não tem ideia Como eu fico feliz Toda vez que eu recebo Uma mensagem de carinho de vocês Tipo, nossa Dá um ânimo muito grande Para continuar com o canal De verdade Pode não ser tanta gente Acompanhando o canal Mas essas pessoas Que acompanham o canal Faz ser muito especial Para mim Sério De verdade mesmo Nossa Muito obrigada Pelo carinho, gente Vocês fazem toda a diferença Não teria motivo Para eu continuar fazendo vídeos Se não tivesse realmente Fazendo diferença Na vida de alguém Às vezes eu fico pensando Que daqui a alguns anos Pode ser que Tipo, tenham vários ilustradores Desenhistas Que começaram Se inspirando em mim Isso me deixa Muito feliz Porque até hoje Eu lembro da primeira vez Que eu me senti inspirada Por alguém Que estava desenhando E até hoje Eu lembro Tipo, tinha uns 5 anos de idade Palhaço desenhando na bexiga Enfim Tem aí no meu Draw My Life Um pouquinho Eu falo sobre isso E eu ainda vou contar Um pouco melhor Em um outro vídeo Melhor produzido Mas basicamente Faz muita diferença Essa primeira vez Que a pessoa Entra em contato Com o mundo de desenho E fica encantado E eu sei que essa pessoa Marca a vida de alguém E só de pensar que talvez Eu possa ter marcado A vida de alguém Tipo, me dá uma felicidade Muito grande Sério Eu fico muito feliz Então, gente Muito obrigada mesmo De verdade Sério Ontem, como eu estava falando A gente ficou até tarde Tentando montar a maquininha Não deu muito certo Como vocês podem ver Ai, Edson Eu estou com medo Vai, pô Que droga Meio na pontinha Tem que ser Nossa, nem entrou Mas hoje Eu vou tentar de novo E é isso aí É só um novo desafio Para mim Eu não estou mudando De profissão Nem nada Comprei uma maquininha Simples de tatuagem Para tatuar Pele artificial Se um dia eu ficar boa E sentir que eu posso Fazer isso na pele De alguém Eu faço Porque eu não sou muito Irresponsável Na verdade Eu não sou nem um pouco Irresponsável Para isso Seria muita irresponsabilidade Eu sair tatuando Na pele de alguém Assim, sem estar segura Mas eu gosto Como eu falei Pô, agora pouco Para vocês Só que foi ontem Para mim Eu gosto muito De novos desafios E é só isso Eu estou muito Muito, muito Feliz com esse canal Eu tenho que falar Isso para vocês Várias vezes Porque é verdade Eu estou muito, muito Feliz com o canal Assim que eu tiver Mais coisa para mostrar Para vocês Eu mostro Então é isso aí Mano Alguém está demorando Eu estou aqui É quase uma hora Pelo menos tem o rádio Música sempre Deixa as coisas Menos chatas Né